Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que Deus hoje nos dirige e depois juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, abençoe e mantenha sempre unidos seus servos, nossos irmãos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Legenda Adriana Zanotto 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 O matrimônio de vocês depende única e exclusivamente de vocês. Quantas vezes conversamos sobre isso, né? Interferências exteriores, né? E como vocês amadureceram nisso e perceber que formaram um lar é de fato viver agora e traçar o caminho que é de vocês. O desejo que eu tenho em meu coração de pai, de padre, é que Deus abençoe muito vocês, né? Seja um casamento fecundo em vida, em oração, em santidade, em felicidade, em respeito, né? Que nunca falte nada a vocês. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Amém. Juliana, receba essa aliança como um sinal do meu amor. E da minha fidelidade. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Danilo, receba essa aliança como um sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Amém. 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 nós em momentos de tristezas gratidão por cada presente pela amizade principalmente nos levarem a deus saiba que estarão sempre em nossos corações e que sempre oraremos a jesus por vossas vidas obrigado portanto amamos vocês ou inglês tem que o forçal mate e o love e o frentes querido padrasto flamenguista meu chefe de cozinha preferido que quando faz uma lasanha top não consigo resistir saiba que te acho melhor que o edu guedes rony muito obrigado por todo apoio parceria por amar a minha mãe e fazê-la feliz agradeço a deus por vocês terem se reencontrado depois de tantos anos completando um ao outro em suas imperfeições por favor cuide ainda melhor da minha mãe agora que vou sair de casa ela é o meu bem mais precioso aos meus segundos pais luiz carlos e isabel tio jurandia tia silva neide tio reis e tia silva e tio pedro muito obrigado pelas orientações correções carinho e amor que dispensaram a mim desde meu primeiro dia de vida vocês ajudaram a mim e a minha mãe na trajetória de nossas vidas tenho muita gratidão por tudo isso guarda-os em meu coração amo vocês a todos os convidados nossos amigos familiares ministério de música e todos os participantes desta cerimônia queremos agradecer pela presença pela dedicação e pela dedicação e fazer este dia ainda mais especial para nós gratidão infinita homenagem aos pais um pouquinho só para trás só para olhar um pouquinho também para o seu nelson e para a dona lucina um autor desconhecido certa vez escreveu diz que o amor por um filho começa no berço duvido muito pois bem antes de sermos embalados lá transitamos no ventre por nove meses transitamos de transitórios bem antes da barriga tiveram sobre nós sonhos planos acordos e ligações inimagináveis nos portais sim nossos pais são nossas primeiras portas para o mundo pai e mãe são mais que progenitores ou responsáveis por nossa segurança e nutrição pai e mãe são assinaturas na alma pai e mãe são eternos grávidos de esperança que os seus filhos sejam o melhor de si que texto bacana que texto lindo que essa pessoa escreveu que resolvi trazer hoje para vocês dona clemilda senhor nelson e dona luciana não vou dizer que seus filhos são melhores que vocês porque vocês são gente boa pessoas do bem mas uma certeza eu tenho vocês são os melhores pais que eles poderiam ter vocês são os melhores pais que eles poderiam ter danilo é um filho educado inteligente de 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 deus juliana juliana é uma menina preocupada com os mais necessitados de coração de gigante e de deus também vocês formaram dois seres humanos que contribuem para a evolução do mundo e iluminam a vida das pessoas que estão ao redor deles parabéns pelo excelente trabalho que fizeram com esses dois mas agora eu quero falar um pouquinho no singular de cada um de vocês clemilda que é baiana porreta de vitória da conquista com essa carinha de menina ninguém imagina que está prestes a completar meu século de vida é um pouco teimosa e fala um pouquinho alto mas é uma mulher batalhadora forte dedicada cuidadosa alegre e carinhosa além de ser determinada em prol dos seus sonhos e faz de tudo pela sua felicidade e do seu filho é dona clemilda a vida pegou pesado com você quem vê esses sorrisos não sabe o quanto sofreu para ser mãe e pai do danilo ao mesmo tempo quantos lares você teve que limpar para que nunca faltasse comida e educação para sua cria como foi difícil quando seu bebê quase morreu por uma doença a dificuldade financeira naquela época da baía o falecimento da avó do danilo sua mamãe que deixou muita saudade porém para uma mulher guerreira não são alguns pedregulhos no caminho que vão te fazer atropressar e cair no chão sendo o pai e mãe do danilo você o formou pagou a formatura com muito trabalho árduo e realizou o seu sonho e o dele seu filhote hoje tem um bom trabalho vive fazendo trabalhos para deus e casou nesta igreja pela graça de deus isto não é para amadoras dona clemilda sou uma mulher forte como a senhora poderia ter feito isto na vida de um filho com falta de recurso paterno e financeiro em alguns momentos saiba que o danilo agradece por cada ensinamento dedicação carinho compreensão perdão e acima de tudo pelo seu amor ele está saindo de casa mas a conexão de mãe e filho nunca morrerá seu filho te ama muito clemilda dona luciana e não teve vida de princesa nas batalhas da vida conseguiu criar muito bem suas meninas cuidou do lar com maestria e se tornou sinônimo de competência e garra para a família a juliana agradece por cada banho de mangueira pelas bagunças na piscina de mil litros no quintal da casa com a família toda reunida pelo primeiro celular que a senhora presenteou por todo o amor carinho e atenção que a senhora sempre deu quando ela precisava e aos médicos que ela sentia enjoo nos ônibus para cuidar da saúde sem falar nas viagens para a baía que vocês fizeram juntas para ela é um dos melhores momentos entre mãe e filha são essas coisas simples mas cheias de amor que marcam a vida dos filhos a vida já teve seus momentos ruins né dona luciana aquela enchente na casa do jardim dos reis como foi difícil e aquele medo que passou num assalto no apartamento com arma na mão do bandido você e suas filhas angustiadas e em pânico a ju tinha apenas oito anos na época mas lembra perfeitamente do seu temor naquele dia pela graça de deus nenhum mal ocorreu nossa senhora cuidou de vocês é dona luciana a juju está indo embora vai ter sua casa própria mas não são doze quilômetros de distância entre o horizonte azul e o valo velho que vão diminuir a intensidade deste elo entre vocês como prova disto ela até planejou que a lua de mel acabasse na próxima sexta-feira para que na segunda-feira possa te acompanhar na cirurgia dos olhos e estar por aqui para ajudar na pós-cirurgia que Santa Luzia interceda pelos seus olhos e abençoe as mãos dos médicos dona luciana jamais esqueça isso sua filhota te ama muito e sempre estará à disposição para retribuir todo o amor que você sempre a proporcionou durante sua vida Senhor Nelson Painho grande porteiro há dois meses completou 60 anos de vida anos de muitas histórias para contar e colocar num livro mas eita homem perfeccionista materialista e exigente tudo tem que ser bem organizado porém um homem raiz trabalhador carinhoso justo e empático passou momentos difíceis para sustentar esta família mas superou todos e protegeu sua menina dos males e perigos que surgiram no decorrer do caminho não é de demonstrar amor com palavras entretanto morre se for necessário no lugar de suas filhas a Juliana agradece por cada chinelada na palma das mãos ela tem certeza que foram estas correções que a educaram para a vida ela agradece também por ter sido um pai presente na infância por participar de cada reunião na escola e fazer questão de pagar os passeios ela não esquece o medo que teve quando o senhor passou pela hepatite C mas você superou graças a Deus enfim amado pai Nelson saiba que a sua menina é grata por tudo o que fez e o amor que ela sente por você é incondicional ela é imensamente feliz em tê-lo como pai te ama muito painho Nelson obrigado amados pais ustos no I come home, hope someday But I always know, it's now the jet rain Climbing and falling, tied up in the rhymes and reasons No city, no spaces, no oceans can stand between us When it gets heavy, sometimes I've got doubts And I'm just trying to keep these shadows out I've been thinking myself to death You're calling me home like a ship that got wrecked I know there's always a place for you and I A place where everyone that you stand can save my life Oh, nothing hurts and nothing breaks Oh, I know it when I see your face I'm safe I'm safe I'm safe I'm safe I know it when I see your face 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau